Ai, garoto! Olha aí, galera. O próximo garçom cego é o bimba, hein? É o bimba. Vamos lá, bimba. Vamos lá, bimba. Botei, botei. Vai lá. Peraí, calma. Ai, bimba! Chegada! Boa o copo! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Ai, amor, você não tem noção do que é Linda Glitter. Eu fico me perguntando o tempo inteiro de que desenho animado essa louca saiu. Desenho animado não, né, Juju. Filme de terror. Aquela mulher é uma maluca. É. Maluca? Mas ela simplesmente agencia os melhores modelos do Brasil, né, gente? Não, peraí. Falando em gente maluca, vocês estão vendo o que esses caras estão fazendo? Ai... Vou pegar lá. Pega lá, freguês. Vai lá, Juju. Pega lá. Ei, quem vai ser o próximo garçom cego aí, hein? Toma aí, vai. Segura aí. Toma. Tira ela. Essa aqui é uma ajudinha, hein? Toma aí. Vai, 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 vai. Ó. Você me encontra lá fora, no jardim, tá? Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma aí, fica aí. Eu vou sair primeiro depois que você sai. Depois, depois. Depois, tá. Ó o garçom cego! Aê! Ó. Vamos lá, ó. Cuidado aí, hein? Ó, ó. Ó. E aí? É... Tá gostando da festa? Acabei de chegar. Hum. É... Vamos... Vamos... Vamos dançar. Pô. Não quero agora, não, bimba. Acabei de chegar mesmo. Ah. Tudo bem. Então, é... Tá bom. Foi mal. Imagina. Nanda, o que que você tá fazendo aqui? Mesmo que todo mundo me divertiu. Acontece que você não foi convidada. Esqueceu? E daí, Cristiana? A festa no terreno da minha casa, com os amigos da minha escola. Pessoal que faltava, eu não vim, né? Nanda, por favor. Olha o mico, cara. Não viaja. Vem comigo. Me solta. Eu vou ficar aqui. Me chama. Oi, Flávia. Você não disse que ia ficar em casa com seu pai? Eu... Eu tava em casa. Acontece que a Nanda veio pra cá sem ser convidada e não quer ir embora de jeito nenhum. Por que você tá me olhando com essa cara? Você tá desconfiando de mim agora? Pelo amor de Deus, Flávia. Não, não. Tá tudo bem. Se você tá dizendo, eu boto o feio. Oi. Bom, vamos nessa então? Eu já falei com a Pia e com o Bernardo. Será que a gente podia ficar só mais um pouquinho? Tô com mal medo da Nanda fazer besteira. Não. Claro que não. Vai, vamos lá. Vamos dançar, vai. Nossa, Tati. Olha aí. Uma loucura. Ele tá demais. Olha aqui. Eu tava pensando... Não, você não tava pensando nada, Rodrigo. Porque você não pensa. Cala a boca e me beija agora. É isso aí? Não. Feio mesmo! Música Música Polícia Federal, rapaziada. Polícia Federal, caramba, vizinha, você pegou apesar dessa vez, hein? Aí, chefia, se quiser revistar a galera, pode revistar que todo mundo é limpeza aqui, viu? Nós estamos procurando o seu Paulo Roberto e a dona Cecília Oliveira. Peraí, tá procurando meus pais? O que aconteceu com meu pai e com a minha mãe? Eles estão com a prisão decretada pelos crimes de corrupção e de vias de dinheiro. Cadê os dois?